Hoje é comemorado mundialmente o Dia das Mulheres na Engenharia. A data criada no Reino Unido tem o objetivo de apoiar e inspirar as mulheres a terem sucesso como engenheiras, fortalecendo o espaço que elas vêm ganhando na profissão, antes majoritariamente ocupada por homens. Somente no Piauí são cerca de 1.400 registros ativos no Conselho da Categoria. O que antes era considerada como uma profissão masculina, hoje as mulheres vêm ganhando espaço e se destacando dentro da engenharia. Com obras espalhadas em muitas cidades, Monique afirma que o sonho de ser engenheira já acompanhava desde a infância. No meu ensino médio, tive que fazer a escolha de qual curso seguir e em 2012 teve o boom da construção, a engenharia civil estava bem alta e eu decidi estar para uma cadeira de exatas. Já foi desafiador desde a época da graduação, sempre foi mais homens do que mulheres, mas são desafios diários, acho que em qualquer profissão nós mulheres a gente tem uma dificuldade maior e no canteiro de obras realmente é difícil, eu lido com pessoas que são mais velhas do que eu, com homens que são mais velhos do que eu. Apesar das dificuldades, Monique criou o próprio escritório, onde as mulheres representam 90% no quadro de funcionários da empresa. A gente tem 3 no quadro e temos mais 4 estagiários, de todos que trabalham aqui apenas 2 homens. E a gente abriu porque realmente tinha muita mulher e a gente estava querendo diversificar, mas é que domina a mulher. De acordo com dados do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, referentes do ano de 2021, as mulheres representam um percentual de 19% de registros ativos em todos os conselhos regionais de engenharia do país, sendo aproximadamente 200 mil mulheres e quase 800 mil homens em atuação. Mas, vale destacar que este é um percentual que ainda está em crescimento. Para esta engenheira, que tem quebrado as barreiras impostas pela sociedade, a luta é contínua e tem dado muito orgulho. Uma área que, outrora, era ocupada somente por homens, nós, mulheres engenheiras, estamos, a cada dia que passa, conseguindo conquistar o nosso espaço mais e mais, quebrando esse tabu de que engenharia é só para homem, que só homem pode ser engenheiro. Nós, mulheres, estamos conseguindo, aos poucos, mostrar o quão profissional somos, o quão competentes somos. Formada há pouco mais de dois meses, Amanda Kelly relembra quando foi o primeiro contato com a engenharia. Ela relata que, mesmo com medo, a experiência no dia a dia tem sido diferente. A engenharia é um curso majoritariamente masculino, ainda bastante enraizado, né? É um pensamento arcaico. Hoje em dia já mudou mais, mas eu tinha, sim, o receio de dizer assim, ah, eu sou mulher, talvez não vão me dar oportunidade, mas, graças a Deus, foi diferente do que eu pensava. É fácil perceber a felicidade de Amanda em ser engenheira. Sou muito feliz no meu curso, na minha profissão que eu escolhi. Sou, sim, muito feliz.